Gente, quando a gente tem filhos prendados, é outra coisa. Olha só, o que vocês estão fazendo aí, hein? Coxinha e bolinha de carne. Olha só que maravilha! E como é que você tá saindo aí de... como é que fala? Auxiliar de cozinha? É, bem, tá saindo a coxinha, né? Olha que delícia, gente, essa coxinha, meu Deus. É, a dieta é o quilote, né? É. Dieta já foi. Agora aqui é os recheios, olha. Esse aqui é a carne, carne moída, maravilhosa. Vai ter bolinha de carne e coxinha, né? Sim, coxinha com catupiry. Coxinha com catupiry, Timete. E aqui é o frango. Isso aqui é o óleo? É. É o óleo preparado pra fritar. Gente do céu! Olha, não dá pra sentir cheiro aí do celular, né? Mas vocês viram como é que o cheiro tá bom isso aqui. E olha que maravilha, que maravilha, que maravilha. Eles são muito talentosos, muito.